E aí galera, beleza? Gente, o vídeo de hoje é um bolo de fubá com goiabada Muito fácil, delicioso e é super rápido e facinho de fazer Vamos precisar apenas do liquidificador Vou deixar pra vocês todos os ingredientes na descrição do vídeo Então, não esquece de deixar aquele like pra fortalecer o canal Se você é novo, já se inscreve e ativa o sininho pra receber todas as notificações E ficar por dentro de todas as receitinhas Me segue lá no Instagram e curta nossa página no Facebook É tudo canal Dica do Lar Gente, chega de conversa e bora começar essa receita Simbora! Então galera, no liquidificador vamos colocar uma xícara de leite líquido Vamos colocar o leite líquido Os ovos Vamos colocar o óleo O açúcar Vamos tampar E bater até misturar Terminado de bater Agora vamos acrescentar O fubá de milho A farinha de trigo E vamos bater novamente Então galera Terminado de bater Agora vamos acrescentar aqui O fermento em pó E vamos bater pra misturar Tem aqui gente, ó Uns pedacinhos de goiabada Não tem a medida correta Você pode colocar a quantidade que você quiser aí Agora eu vou acrescentar aqui Minha forma tá untada com margarina e farinha de trigo Vou colocar aqui a minha massa E por cima aqui, ó Gente, ó Eu vou espalhando aqui a goiabada Feito isso Meu forno já está pré-aquecido 180 graus Vou levar ao forno pra assar Até espetar o palito E o palito sair bem limpinho E o palito sair bem limpinho Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de deixar aquele like Pra fortalecer o canal Um beijo no coração de vocês E até a próxima dica E até a próxima dica